Ligando para uma pessoa do governo federal Que eu também não vou falar o nome Eu vi eles conversando no telefone E essa pessoa do governo dizia para o juiz assim Você sabe que nós estamos grampeados Ele disse, eu não estou nem aí Porque eu não vou participar disso Senhor querido, seja muito bem-vindo ao canal Se você é novo por aqui Eu queria te convidar a se inscrever no canal E ativar as notificações Deixe seu joinha para nos apoiar O pastor Sandro Rocha teve uma forte revelação Nos bastidores do governo federal Estão tramando muitas coisas para derrubar o presidente da república Jair Bolsonaro E todo o seu governo É muito importante vocês verem com atenção essa forte revelação Porque o que Deus falou, eu tenho certeza que vai te surpreender E se você está crendo que foi Deus que usou o pastor Sandro Rocha Em revelação para estar alertando a nação brasileira E também o seu povo Deixe um amém e um like aqui nesse vídeo Vamos assistir agora com atenção A forte revelação do pastor Sandro Rocha Para que o culto já acabou Agora é só a mensagem profética que o pastor vai lançar aqui sobre o Brasil Escute o que eu vou falar Escute isso Três, dois, um Hoje de manhã Deus me deu uma visão Eu estava orando Vocês lembram da visão do Supremo Tribunal Federal que o pastor teve? Lembram de uma grande bomba nos forões do Supremo Que tinha um pavio aceso E esse pavio ia queimando como um pavio de dinamite que a gente vê no filme Lembra que o pastor falou? Teve essa visão algum tempo atrás E esse pavio ele ia queimando devagarzinho na minha visão Saindo uma fumaça bem fraquinha Mas ele estava queimando Mas ele ia devagarzinho E o Senhor me mostrou de novo Me deu a mesma visão A mesma visão E eu vi aquele pavio queimando devagar Então eu vi um homem vir correndo Escute isso E ele se ajoelhou do lado desse pavio E assoprou o pavio E o pavio acendeu E fez Aumentou a velocidade Está queimando Então esse homem assoprou de novo A segunda vez E o pavio acendeu um pouquinho mais E começou a aumentar a velocidade Então esse homem veio e assoprou a terceira vez E eu escutei um barulho assim Sabe quando pega fogo na pólvora, irmão? Sabe quando pega fogo na pólvora? E eu vi o pavio como se eu estivesse em cima dele olhando assim E ele se incendiou Ele ficou igual uma brasa, o pavio Igual uma brasa, irmão E fez assim Essa é a visão que eu tive Essa foi a visão que eu tive E o senhor disse Estou acelerando o processo E todos vão saber que eu sou Deus Irmão, irmão, o negócio agora vai pegar preço, irmão Escuta o que eu estou falando O negócio vai pegar preço É assoprado o pavio, irmão Deus mandou assoprar o pavio Eu não sei quem foi que assoprou Eu vi o homem assoprando Soprou o troço, irmão Virou o brasa O pavio virou uma brasa O pavio virou uma brasa Porque ele estava assim De repente ele virou uma brasa Eu escutei até o barulho, irmão Até o barulho Quando você joga fogo na pólvora Até o barulho eu escutei Então, irmão Aperte os cintos Eu mandei uma mensagem Para uma pessoa Hoje eu não vou falar quem é Que está envolvido nisso Mandei uma mensagem Para uma pessoa Que está envolvido nisso Que está no meu whatsapp E eu falei para ele assim A mensagem foi essa Eu não vou falar quem é Mas Deus está mandando eu falar E eu falei para ele Irmão, não é pelas tuas mãos Que as coisas vão acontecer É pelas mãos do Senhor Então, senta Eu falei para ele Estoura um balde de pipoca Põe a Coca-Cola para gelar E senta Porque você vai ver O que Deus vai fazer De cadeira Não é o homem, não Certo? E eu vi uma pessoa Uma pessoa Ok? Um juiz De lá Um só Escute o que eu vou falar para você Acorda de manhã isso Um só Pegou o telefone E eu vi ele ligando E é um dos que não concordam Com o que está acontecendo Um Eu vi ele Sei quem ele é Mas eu não vou falar o nome Um Um desses Homens do Supremo Tribunal Federal Um juiz Ligando para uma pessoa Do governo federal Eu também não vou falar o nome Eu vi eles conversando no telefone E essa pessoa do governo Dizia para o juiz Assim Você sabe que nós estamos Grampeados Ele disse Eu não estou nem aí Porque eu não vou participar disso E essa pessoa do governo Dizia assim Fica tranquilo Que está tudo sob controle Essa foi a visão O pastor teve Irmã Eliana Já matou na unha Irmã Eliana Moreira Você é ligeira Matou na unha Exatamente o que eu vi Hoje Ok Exatamente o que eu vi hoje Então se você Pensa em algum momento Irmã Que Deus não está no controle De tudo Você está enganado Para avisar Isso aí Ligou e falou O que está acontecendo Então Eu não acho Que são Que é todo mundo Que está indo No meu balai Não é Tá Ponto A boa visão Tá Ponto A boa visão Que eu tive Não vou comentar Não vou falar nada Olha aqui o presente Que eu ganhei Olha aqui O presente Que chegou hoje Uma pipoqueira Elétrica O pastor ganhou Hoje de presente Olha que legal Que legal E Jesus é bom Né O irmão falou assim Pastor Eu vou mandar uma pipoqueira Para você Porque você gosta De comer pipoca Para você não ficar Comendo pipoca Com gordura Porque isso aqui Você faz sem gordura E ele mandou mesmo Irmão Paulo Irmã Ilma Muito obrigado Tá Deus abençoe vocês Já chegou aqui O presente E eu já vou usar hoje Muito obrigado Tá Deus abençoe você Amém irmãos Vamos orar Despedir o povo Domingo temos culto Às 20 horas Tá legal Já Agora vamos Deixar Deus trabalhar E vamos ficar quietinho Tá Deixa Deus trabalhar Irmão Que o diabo Pensa que manda Mas não é quem manda Nessa terra Jesus Cristo De Nazaré Não tenha dúvida Você disso Nenhum Tá Não tenha dúvida É um mistério Isso aí Um manto Irmão Coisa linda Tá bom Deus abençoe vocês Vamos orar A minha bênção Já chegou aqui Uma bênção Já chegou hoje Olha aí Eu falei A Manoela Quebrou a porta Falou que chegou Pelo correio Agora Viu que legal Glória a Deus Jesus é bom